Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo vou apresentar para vocês a nova Hilux 2024 híbrida que deve ser lançada no Brasil no ano que vem. Gostou dessa novidade? Então se liga no vídeo que já falaremos sobre esse assunto. Muito bem senhoras e senhores, antes de começar eu quero convidar você que está passando aqui que ainda não é inscrito, aproveitar para se inscrever no nosso canal dando uma forcinha legal para a gente aí, beleza? Então minha gente, como eu vinha divulgando para vocês aí há quase dois anos que eu venho divulgando, que a Hilux teria uma versão híbrida e que a motorização a ser usada para a configuração híbrida seria o 2.8 turbo diesel que tem hoje na Hilux. E mais uma vez, graças ao bom Deus, acertamos aqui quase 100%, né? Não vou dizer que foi 100%, mas foi 99%. Esse 1% é porque somos seres humanos e os seres humanos estão sujeitos a falhar. Então como nós, seres humanos, não somos perfeitos como Deus, eu já fico com 90% de chance e já estou muito mais que satisfeito. Então o que eu vinha divulgando para vocês aqui era o seguinte, né? Que a Hilux teria uma versão híbrida e que possivelmente ela usaria o motor 2.8 turbo diesel ao invés do novo motor 3.3 biturbo diesel. E a motorização 2.8 turbo diesel ganharia um pequeno motor elétrico no qual ela seria um híbrido leve, né? E é exatamente isso que a Toyota está fazendo, viu minha gente? Ela está testando na Austrália a nova versão híbrida da Hilux. Inclusive essas imagens que eu apresento para vocês aí é da versão que está sendo testada na Austrália. E só para trazer um bom entendimento da situação, o que é que a Toyota preocupa, eu acho muito interessante isso aí no fabricante, entendeu? Até porque ela sabe quem vai usar essa picape. A marca sabe exatamente o perfil de comprador que vai comprar essa picape. Se você não percebeu, a versão híbrida está sendo testada no fora de estrada. Que maravilha, né? Isso está certíssimo. Por quê? Quem vai comprar essa picape, mesmo sendo híbrida, vai colocar no fora de estrada. E ela tem que ser resistente tanto no on-road como também no fora de estrada, como no off-road. São detalhes, né, que o fabricante preocupa. Isso faz muito sentido no final da compra para quem vai usar definitivamente esse veículo. E aí, Edilson, então gostei da ideia, achei interessante isso aí. Vale a pena colocar uma picape dessa híbrida no fora de estrada? Vale a pena, sabe por quê, minha gente? Porque ela tem um híbrido leve, ela vai usar a maior parte dela com o motor a combustão. E já trago os dados para vocês aqui, a configuração exata desse conjunto híbrido. Esperem aí que eu vou trazer até uma estimativa de consumo dessa picape para vocês na configuração híbrida. Agora há pouco, em outro vídeo, eu estava falando com vocês aqui sobre uma picape 100% elétrica, que não funcionaria no norte do Brasil, até mesmo aqui no sul do Brasil, aqui para os nossos amigos gaúchos, paranaenses, catarinenses, que usam picape muito tempo, né? O cara usa picape às vezes o dia inteiro, hein, meu amigo? Ele não vai ter tempo de ficar carregando picape. Uma hora para ele aí é prejuízo. O cara está produzindo, ele está gerando a receita do Brasil. E ele precisa fazer o mercado andar, meu amigo. Se ele parar uma vez por dia para carregar essa bateria no meio do horário comercial, ele já está no prejuízo. E a Toyota é muito inteligente. O que ela fez? Ela vai fazer uma situação para você que está lá no matão ter mais economia de combustível. Você que usa picape no matão acha interessante o consumo dessa picape, já está legal, já atende os seus requisitos. Agora imagine você com a versão híbrida que vai trazer mais economia ainda de combustível. Você vai poder ir mais longe com combustível no tanque. Cara, por isso que eu falo aqui, os japoneses são muito inteligentes. Eles sabem, eles entendem o que passa com os consumidores que usam as picapes que eles fazem. E esse mesmo assunto que eu acabei de dizer agora, acontece também exatamente no país que ela está sendo testada, na Austrália. Lá eles usam picape exatamente como no Brasil, minha gente. E é isso aí. Agora trazendo para vocês aqui os dados da nova motorização híbrida da Hilux. Ela terá um motor 2.8 turbo diesel, com 4 cilindros em linha posição da motorização e longitudinal. Ela tem duplo comando de válvulas no cabeçote com acionamento por corrente. E a versão híbrida usará a potência de 224 cavalos de força e 55 kgfm de torque. O câmbio é automático com 6 marchas. Agora passando para a motorização elétrica. O que sabemos é que ele terá um motor elétrico de 48 volts. Ele deverá ter potência no máximo de 60 até 70 cavalos de força. E essa nova Hilux híbrida, pessoal, deverá ser lançada no Brasil em 2024. Já no ano que vem agora, com essa mesma geração que temos hoje no mercado. Exatamente igual essa daí que eu estou apresentando para vocês, que é a versão Comcast. Muito bonita pra caramba. Por isso até que eu trouxe ela como exemplo aqui nesse vídeo, né? Porque será mais ou menos parecido com essa daí. O sistema de tração 4x4, já que ela está sendo apresentada no off-road, será o mesmo, tá pessoal? Exatamente o mesmo. Com a mesma confiabilidade que a Toyota tem. Essa motorização com essa potência de 224 cavalos de força, ela tem um consumo hoje em cidade de 9,8 km com litro de diesel. E em rodovia, 11,1. E a somatória que eu fiz aqui para essa versão híbrida, ela ficaria em torno de 11 km com litro em cidade. E eu creio que até 14 km com litro em rodovia. O híbrido leve, ele trabalha um pouquinho diferente do híbrido que tem no Corolla Cross hoje aí e também no Corolla. O híbrido leve, ele ajuda também a economizar bastante em alta rotação. E inclusive também ele usa alta rotação para regenerar a bateria. E a questão de preço, Edilson, eu creio que vai somar só o motor elétrico, tá pessoal? E a bateria, hein? Ela ficaria em torno de 370 mil reais ou 375 mil reais na versão híbrida. Como eu já disse e volto a dizer, usando essa mesma geração que temos hoje no mercado, né? Ela seria exatamente igual essa versão com cast aí, só que na configuração híbrida. Bom, eu já disse para vocês que ela usará o motor 2.8 para a versão híbrida. Já disse para vocês a data de lançamento, né? Que deve acontecer, eu não sei se deverá acontecer no primeiro semestre, mas se o lançamento dessa versão híbrida for acontecer no primeiro semestre, deverá ser bem no finzinho já, pulando quase para o segundo semestre. Beleza, gente? Já falei também a estimativa de preço, também trouxe aqui os dados de consumo, então acho que é isso aí. Então, eu informei vocês aqui, galera, de todo o Brasil e fora do Brasil, que nós teremos aqui no Brasil uma nova Hilux no ano que vem na configuração híbrida. Você gostou do meu trabalho? Então deixa aquele joinha legal para me ajudar. Não é inscrito, aproveita para se inscrever. Galera, eu fico por aqui. Bye, bye, tchau, tchau, hasta luego. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nós todos. E nós nos encontramos no próximo vídeo.